A Cláudia pergunta, pode-se fazer pertuito na pontinha do nariz e chegar na glabela com a cânula e retroinjetar em bolos? Não. Se você fizer muito aqui na pontinha, essa parte daqui, a pele é muito fina e a cartilagem também. Normalmente, quando faz o pertuito na ponta do nariz, bem na pontinha, às vezes fica com uma cicatrização ruim ou o nariz fica aí perimiado por muito tempo, fica avermelhado por um tempão. Então, o ideal é fazer o pertuito ligeiramente mais baixo, porque aqui a pele tem mais maleabilidade, é mais fácil de transpor. Você entra com a cana pra cima e faz a curvinha pra ela continuar. E a região de glabela a gente não transfixa pra glabela, porque glabela é perigoso, tem risco de necrose. Nós vamos aqui até a linha, faz cara de bravo, você delimita aqui a linha entre próstero e músculo nasal, trabalha até ali que você tá em zona de conforto, não tem área de risco, tá? Legenda Adriana Zanotto